Eu sou você, eu sou o que é errado Mas faço tudo, o que eu digo, o que eu digo, o que eu faço Nesse mundo, eu sou eu, você é você Mostro ali, eu digo, o que eu tenho, o que eu digo, o que eu digo, o que eu faço Sem mais tudo que faço, já tomei meu espaço Tem tudo no espaço, agora eu só quero lugar O que eu sei, essa gente tem de papo curar O que eu sei, que todo mundo tá ficando cansado Mas lá dentro, o meu problema vai ser que você Pega tudo, o que eu sei, que todo mundo tá ficando cansado Sem mais tudo que o espaço, eu já fumo o meu prazo Vem comigo, o espaço, eu quero agradecer O que eu sei, que todo mundo tá ficando cansado O que eu sei, que todo mundo tá ficando cansado O que eu sei, que todo mundo tá ficando cansado O que eu sei, que todo mundo tá ficando cansado Mas lá dentro, o que eu sei